Olá pessoal, este é um complemento à terceira aula, onde eu passei as posições de Fá, da nota Fá, a nota B e a nota Ré, onde não ficou bem visível, porque a câmera não pegou. Mas, aqui está, e nós já vamos adiantar, então nós aprendemos a nota Fá, onde você aperta o dedo 1 da mão direita e os 3 dedos da mão esquerda, fechando as chaves para que a nota possa sair com naturalidade. Agora, a nota Mi, nós continuamos apertando os 3 dedos de cima da mão esquerda, mais o dedo 1 e 2 da mão direita, então será esse som. E depois, temos a nota Ré, que é os 3 dedos, que são os 3 dedos da mão esquerda pressionados, mais os 3 dedos da mão direita, dedo 1, 2 e 3 da mão direita pressionados, nós teremos a nota Ré. Então, com as 6 notas que nós já aprendemos, nós conseguimos fazer quase que uma escala. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, agora a próxima nota é a nota Dó, que nós pressionamos aqui, a nota Dó natural. somente o dedo 2 da mão esquerda, essa é a nota Dó, Dó, só que uma oitava acima, né? Então, com isso, nós conseguimos fazer... Certo? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Quem conhece essa música, sabe a música que eu estou tocando. Ela usa essas notas, essas 7 notas, que agora você já sabe. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Ré, Me, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? E aí, ópa, apareceu uma nova nota aqui. Que nota que é essa que apareceu? É a nota Dó, uma oitava abaixo daquela que a gente usa o dedo 2 da mão esquerda. Então aqui nós usaremos os dedos 1, 2, 3 da mão esquerda 1, 2, 3 da mão direita Mais o dedo 4, o dedinho aqui nessa chave aqui embaixo Nessa chave aqui Fechando todas essas chaves Nós temos a nota Dó O Dó mais grave que nós conseguimos tirar no saxofone E com isso nós já podemos fazer a escala de Dó maior Que será um assunto que nós veremos na próxima aula Ok? Bons estudos, pratique, treine bastante Para que você desenvolva melhor E consiga entender aquilo que vai sendo ensinado Um grande abraço e até a próxima aula